No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública 7 horas e 36 minutos, está conosco aqui o ex-vereador americano, o presidente da Guarucop e da Associação Nacional de Taxistas, é isso mesmo, americano, bom dia Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV, pela rádio e os internautas A Bracon Tax, a Associação Brasileira das Cooperativas e Associações de Modulos de Taxes São normalmente aquelas cooperativas, associações, que tem os rádio e o táxi do Brasil todo Maricano, recentemente, se não me engano há dois dias, vocês inauguraram uma nova sede para as associadas a Guarucop aqui em Guarulhos, onde fica, quais as novidades? Nós vamos inaugurar ainda, nós estamos no projeto, nós divulgamos as fotos para as pessoas que nos acompanham é um lugar muito bonito, uma sede muito ampla, que valorizou ali no bairro do Paravente no final, indo para o Segue, na rua Vitor Costa, e que veio valorizar ainda mais o bairro do Paravente porque ali era um terreno baldio, não tinha cerca, não tinha nada era usado para praticamente descarte de entulho, de lixo e a população está bastante contente, além dos nossos taxistas da Guarucop e os taxistas de Guarulhos também Bom, Maricano, o que se fala atualmente é da concorrência, na verdade até da guerra entre táxi e Uber no Brasil como é que anda essa situação? Deixa eu só complementar, enquanto nós estamos falando aqui, os taxistas do Rio de Janeiro hoje estão com uma manifestação crente nesse momento, exatamente para pressionar a prefeitura para revelar algumas coisas e em Guarulhos o prefeito Gutt já assinou com a possibilidade de regulamentar esse aplicativo, Maricano Tá ok, bom, eu vou... Vamos por partes Por partes Então, na verdade, existe uma cobrança dos taxistas com relação ao transporte privado As pessoas confundem, falam que os taxistas estão contra o Uber ou estão contra o projeto de aplicativo Não, em nenhum momento é contra isso Nós somos muito favoráveis à tecnologia Mas desde que seja uma coisa regulamentada, uma coisa com regras Por exemplo, nós sempre defendemos que esses aplicativos têm que cumprir, no mínimo, a legislação de trânsito do Brasil O CTB, o artigo 107.135, que para fazer o transporte remunerado, seja ele de pessoas, cargas ou valores o veículo tem que ser licenciado para o devido fim Ou seja, na categoria aluguel Estranhamente, o judiciário do nosso Brasil, ele simplesmente passa por cima de tudo isso E aí as pessoas com cargos, veículos sem as mínimas condições de vistoria, de segurança, de prestar o atendimento Acabam fazendo Então, o que se cobra? Lá em Brasília, nós conseguimos, aliás, foi aprovado um projeto de lei O projeto de lei 5587 Que obriga os municípios a regulamentarem Aqueles que decidirem, por ter esse tipo de serviço, a regulamentarem e dão algumas diretrizes Tais como a questão do veículo ser licenciado para o devido fim, que é na categoria aluguel Eu vou dar um exemplo As pessoas falam assim Ah, mas se colocar a placa vermelha num veículo desse, vai virar táxi? Não O que acontece é o seguinte Todo mundo que faz o transporte de passageiros, e é fácil a gente notar pelas ruas Eles são placa vermelha Por exemplo, o ônibus urbano, que é o transporte público, placa vermelha O transporte privado, que o Uber faz, privado, que é o fretamento, placa vermelha Táxi, placa vermelha Vã escolar, placa vermelha O transporte de cargas, o serviço remunerado, placa vermelha O caminhão, quando o caminhão é da própria empresa, aí não Então pode ser placa cinza Até o transporte funeral, os carros funerários, tem que ser placa vermelha Então, por que só esse aplicativo não quer cumprir essa regra? Não tem sentido O lobby é muito forte, ô americano Ah, não, mas no Brasil, né E nós somos verdadeiros guerreiros Quero aqui aproveitar e mandar um abraço aí, já que está sendo visto pelos internados Os portos taxistas de todo o Brasil, as lideranças Nós temos ido a Brasília e a gente tem enfrentado A gente vai e conversa com os senadores Já conversamos com vários senadores E aí, logo em seguida, a gente fica sabendo que eles recebem a visita da Uber Então, a gente ir Mas eu tenho esperança, eu acredito que nós vamos aprová-la em Brasília Com relação ao que você falou aqui com o prefeito Guth Nós, semana passada, estivemos com o prefeito Que está preocupado com essa situação É uma pessoa que quer regulamentar de forma responsável É importante dizer que o prefeito, na eleição Desde o primeiro turno, se posicionou favorável a esse tipo de transporte E aí, nós conversamos no apoio do segundo turno O prefeito falou muito bem claro Americano, se vocês quiserem vir nos apoiar Olha, eu quero deixar bem claro Eu não quero fazer demagogia Eu não quero ser hipócrita Eu não quero fazer discurso político E eu... A nossa tendência é continuar com esse serviço Porque ele acha importante para a cidade Mas, ele também defende que tem que ter regras Eu não vejo um que não defende que tem que ter regras Porque, olha bem Todo transporte de passageiro, o veículo é vistoriado Então, você quando vai, por exemplo, pegar um carro Seja táxi, seja qualquer ônibus Você imagina que o carro, o pneu foi vistoriado Você não vai ficar olhando o pneu Para isso, já tem o poder público para fazer isso Então, o que o prefeito e a gente E foi apresentado na região passada Uma minuta que o prefeito está estudando E eu acredito que em breve ele deve soltar lá uma regulamentação É, o senhor falou do judiciário, né? Mas também tem que partir da vontade dos prefeitos Do governador, do executivo, né? Mas, então, mas isso acontece Em várias cidades Em várias cidades Os prefeitos tentaram fazer que cumprisse a lei O judiciário que interveio E disse que não poderia Vou dar um exemplo Em São Paulo começou a pressão dos veículos O judiciário falou Não, isso aqui é a livre iniciativa Livre iniciativa Tem no artigo 170 da Constituição Onde que a Uber fala Que deve estar incentivo ali A questão da livre iniciativa Aí tem uma vírgula Na forma da lei Eu não posso ter uma livre iniciativa De pegar aqui Colocar uma antena aqui do lado E sem concessão nenhuma Colocar uma rádio E vocês sabem que vocês enfrentam essa questão Agora, regras para vocês E regra para a rádio pirata, não? A regra tem que servir para todos Se existe O americano O Cristóvão aqui Ele faz uma pergunta O que o ex-vereador pode fazer Para amenizar a atuação do Uber na cidade? Eu acredito que não só na cidade No Brasil todo No seu caso específico Então, Cristóvão Na realidade O que aconteceu? A prefeitura de Guarulhos Lá atrás começou A prender os veículos Que fizessem o transporte Que não tivesse autorização O judiciário interveio E aí a prefeitura Não tem condições de atuar Agora, você vê que é injustiça Você está com o seu táxi aqui Aí você é fiscalizado Vou dar um exemplo Aqui no CECAP Se você para fora do ponto Você é autuado No CECAP você vê aquela Não teve problema lá A guza generalizada Que atinge diretamente os moradores Sim, e a prefeitura Está impedida de atuar Então, Cristóvão O que eu acho que deve ser feito É o caminho que nós estamos trilhando E que algumas cidades estão fazendo É regulamentar E esperar que o judiciário Só faça a parte dele O judiciário ele quer Legislar e quer executar Não quer executar Ele quer legislar E obrigar que os prefeitos Executem Ou não executem Porque na realidade Quando eles querem executar Acabam intervindo E não deixando que atuem O americano Então a classe de taxistas Já entendeu que o Uber Não tem retorno Que vocês lutam agora Para que eles tenham Que tem que se atentar As regras Que vocês hoje precisam As regras Não que nós Mas que a sociedade Que são determinadas Precisa Eu vou dar um exemplo A questão desse aplicativo Em dois anos Mais de 60 mil reclamações No site Reclame Aqui É uma das campeãs De reclamação O site Reclame Aqui As pessoas sabem É um Eu acho que é o maior site De referência Para os consumidores Vai Rodrigo Desde assédio Estupro Sequestro Falta de condições Gente Isso aí Eu não quero generalizar Mas há notícias De presidiários De fugitivos Prestando serviço Eu não quero generalizar Lógico Mas o dossiê está aí Nós estamos entregando Os dossiês para o senador Basta ele é público Você entra aí No site Reclame Aqui Ou se não Você coloca lá Sequestro Coloca roubo Estupro Assédio Barra Uber Que você vai achar Um monte de coisa E eu acho que Regulamentando A sociedade está protegida A sociedade Então os veículos Sendo vistoriados Aí nós iremos estabelecer Regras Para os dois lados Uma para o transporte público E outra para o privado Que na realidade É difícil você inclusive falar Qual a diferença E hoje Americano Uma reclamação Que nós recebemos Muito de usuários Do Uber Que às vezes Se for uma corrida Que não for muito rentável O motorista simplesmente Não atende E fica a cobrança Exatamente A pessoa tem que pagar ainda Agora eu quero saber Qual a punição Se o taxista cobrar a mais E que não pode fazer isso Ele é punido Você tem a prefeitura Mas normalmente Tem as próprias cooperativas Até que acabam punindo E a prefeitura Que ela é o órgão gestor O órgão fiscalizador Vocês sabem disso Se tiver um problema Do carro Se tiver um amassadinho No veículo Ele é autuado Agora como que pode Você ter lá Uma regra Para um Você vê lá Dez carros da Uber fazendo Carros sem condições Fazendo o que quer Dispensando corridas pequenas Coisa que maus taxistas Faziam aí no passado Só que eram punidos Nesse caso não E nós falamos Só um minutinho Nós falamos Na questão do CECAP Você passa Não generalizando também Você vê muitos motoristas De Uber bebendo Durante todo o tempo Que estão ali Olha Eu tenho Eu tenho no Whatsapp Filme De Não é só de bebendo não É coisas Pioras O americano É uma pergunta Sobre o número De corridas A queda no número De corridas Dos táxis Da cidade Depois da chegada Do Uber Podemos falar em porcentagens De diminuição De corridas Na realidade Existem dois fatores Principalmente o taxista Ele atribui Pelo sentimento Uma queda Só relacionada Ao Uber Não é Nós estamos numa crise Onde vocês sabem Todos os segmentos Todos os segmentos De empresariado De comércio Ele tem sido atingido E eu tenho um número E aí não é um estudo Mas é um sentimento Que é a fala De todos os amigos Que eu conheço Colegas Que são empresários Ou comerciantes Que a queda Vem na faixa De 40 a 50% Em quase todos os segmentos E a do taxista Não deixa de ser diferente Eu não sei Te quantificar Mensurar Porque qualquer um Que fale assim Que está totalmente Relacionado A Uber Não tem Porque você A Uber esconde Os números dela Ela não tem parâmetro Não presta conta Não presta conta Eu perguntei Inclusive As próprias empresas De ônibus Têm reclamado Demais Demais Da questão do Uber Principalmente na periferia E aí Eles não conseguem Quantificar o quanto Está relacionado Ao desemprego A crise E a questão da Uber É importante dizer Que fala assim Ah, mas que legal A Uber está atendendo A ponto de fazer Barato Compensar Tomar Uber Do que o ônibus É importante dizer Que todas as cidades Inclusive Isso A lei da mobilidade urbana E no poderista diferente Ela tem que estimular O transporte de massa O transporte coletivo E não o transporte individual Então você vê que está indo Na contra a mão Das políticas públicas É isso mesmo Das políticas de mobilidade urbana Amelio Gora Eu sempre Eu sempre acompanho As suas entrevistas E você sempre disse Que o Agora o Copa No aeroporto Não é aquele mar de rosa Que todos pensam Ah, eu vou arrumar Um carro na Agora o Copa E vou resolver a minha vida E no passado Uma das suas principais brigas Era com relação Aqueles táxis clandestinos Antes do Uber Isso prossegue ainda Ou é passado? Não, não é passado não Esse é um problema Recorrente De todos os aeroportos De todos Do Brasil Aliás, do mundo Eu tive uma experiência Aliás, duas experiências No exterior Onde eu chego No aeroporto E eu sou abordado Por pessoas São taxistas É arrastadores Como você chama São arrastadores E que isso é um perigo Pra sociedade Porque você não sabe Se realmente você tá entrando Num táxi Ou num carro Que o cara pintou A placa vermelha Ele colocou a placa Fria lá E nós já tivemos Aqui no aeroporto O caso daquele filho Daquele jogador Da época da Argentina Mário Kempes Que foi aqui Foi assaltado Foi deixado na Dutra Por são arrastadores Inclusive alguns são táxis E outros não são táxis Agora É uma questão Que não é só no aeroporto É Guarulhos É São Paulo É o Brasil todo Tem isso Por conta De uma deficiência De fiscalização Que é realmente difícil Americano Uma pergunta aqui Do Sandro Parque Miquel Interessante a pergunta Regulamentando o sistema Que parece que é inevitável O virador vai brigar Pela quantidade mínima De carros Pra também que se siga Um parâmetro Pra que nem todo mundo Possa Não, é isso mesmo Isso É bom pra todos É bom porque Se você tem uma O que acontece O poder público A política da mobilidade Urbana E tá escrito isso Você tem que estabelecer Alguns parâmetros Você tem que pensar Algumas coisas Por exemplo Você tem que pensar Na segurança do passageiro Você tem que pensar Na questão do próprio Trânsito Da própria mobilidade Você tem que pensar Na questão da tarifa Tem que estabelecer A tarifa mínima e máxima Pra você Pra você proteger O usuário Né Mas você também Tem que cuidar Da questão da viabilidade Econômica do negócio Né Você não pode chegar Por exemplo Ônibus Seria muito bacana Você colocar 10 mil ônibus Ao invés de mil 2 mil Mas se você colocar 10 mil ônibus Você acaba inviabilizando O negócio Então A prefeitura Ela tem Que se preocupar Com isso sim Estabelecer Uma quantidade Mínima Pra atender O cidadão Mas também Uma quantidade máxima Pra você ter A viabilidade econômica Eu vou dar um exemplo Rodrigo Vocês devem conhecer Alguns colegas Devem ter Aí no Uber E que muitos reclamam Que não tem condições E o carro anda Em más condições Porque o preço Eu quero que a população Saiba Rodrigo É muito bacana É tão barato É barato Mas é barato Pelas condições De escravidão Que existe O próprio motorista Exatamente É a pergunta Que a gente fazer Americano Eu acho que Também você deveria Você não Mas eu acho que Deveria Criar-se uma associação De proteção A quem entra Porque quando surgiu O Uber Parecia ser o novo Oasis Eu vi muitos amigos Que deixaram o emprego Pra ir pro Uber Achando que em 2, 3 anos Viveria dono de frota E resolveria o problema E hoje não A gente vê exatamente Essa questão Pessoas trabalhando Em regime de escravidão Que às vezes Não conseguem Nem ao menos Pagar o veículo É que ele está submetido Porque com relação Ao desemprego Aí você não tem E você acaba Se sujeitando Às condições de trabalho Que não tem As mínimas condições E é muito comum Ali é meio que uma pirâmide A gente fala Os próprios motores Eles vêm Começam E depois de uns 5, 6 meses Não aguentam E vão embora E ficam com as dívidas Os que ganharam dinheiro Lá atrás Agora Do jeito que pelo menos A gente entende Que deve ser Que a autorização Tenha que partir Da prefeitura E não da empresa Aí esses motoristas Terão condições De emprestar Um bom trabalho Mas também De ter condições Mínimas Dignas De um trabalho Que todo Todo cidadão merece Amorica Para mim A última pergunta Para finalizar É com relação A questão de violência Contra taxistas A gente sabe Que apesar De todas As precauções Que vocês tomam Ainda é muito grande Há cerca de um mês Atrás Teve um taxista Que foi sequestrado No aeroporto Como é que vocês Tem lidado com isso Tem melhorado Ou continua No mesmo patamar Na realidade Até que Ele melhorou bastante Nós tivemos Esse caso isolado Aliás É o primeiro É um ou dois casos Nós tivemos Nesse sentido Foi uma questão Totalmente isolada A gente percebe Que no aeroporto Diferentemente De todo o país Os taxistas Sofrem menos isso Nós tivemos No passado A questão De assaltos Mas não No motorista Nos passageiros Mas isso Graças a Deus Umas três Quatro quadrilhas Foram presas E já resolvidos E também Nós adotamos Algum Questão de segurança A questão do rádio Ajuda muito É muito raro Você ver um taxi Ser roubado E não Aver o seu veículo Isso pertence Legal Americano Infelizmente O nosso tempo Já está estourando Esperamos que De acordo com Esse assunto Uber For avançando Na cidade A questão da regulamentação Você volte aqui Para não só manter O nosso ouvinte Mas também toda a classe Informada Obrigado Obrigado Rodrigo Obrigado É sempre um grande prazer Estar aqui Eu gosto muito De estar aqui Nesse programa Toda vez que você For convidado Eu estaria aqui presente Obrigado Americano Dois minutos Voltamos já Obrigado 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 Obrigado